Por que é que você anda indiferente? Mudando tantas coisas entre a gente Me fala Por que você não para mais em casa? Por qualquer coisa brilha e bate asas Me fala Será que já tem outra em sua vida? Será que está pensando em despedida? Será que me esqueceu? Cadê aquele sonho tão bonito? Se alguém me perguntar o que eu explico Será que não adeu? Fala comigo Fala comigo Não me ignora Diz que ainda me ama Diz que não me engana Que não vai embora Fala comigo Fala comigo Não me ignora Diz que ainda me ama Diz que não me engana Que não vai embora Será que já tem outra em sua vida? Será que está pensando em despedida? Será que me esqueceu? Cadê aquele sonho tão bonito? Cadê aquele sonho tão bonito? Se alguém me perguntar o que eu explico Será que já tem outra em sua vida? Será que não me engana Fala comigo Fala comigo Fala comigo Não me ignora Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama Diz que não me engana Diz que não me engana Que não vai embora Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Não me ignora Diz que ainda me ama Diz que ainda me engana Que não vai embora Fala comigo Fala comigo Fala comigo Não me demora Diz que não me ama Diz que não me engana Que não vai embora